Boa tarde galera, eu comprei a B2100 e o pessoal que me venderam me falaram o seguinte, que era só estar procurando na internet o desenho que quisesse e na verdade não era bem assim, eu tinha que estar precisando de um software, então eu fui procurar onde eu poderia estar fazendo um curso para mim trabalhar com esse software, para mim estar trabalhando com a minha máquina. Olá, meu nome é Alexandre e hoje eu estou aqui para falar um pouco do curso da Freehand, criar matriz bordado. Do Leonardo Santana e através do curso eu aprendi muitas coisas, como criar a minha matriz de bordado do Absoluto Zero. Eu me chamo Antônia e já há um tempo eu trabalho com bordados, mas nunca aprendi a fazer as artes. Olá pessoal, meu nome é Daniela, estou aqui um pouquinho para falar sobre o curso do Leonardo Santana. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam que o curso do Leo caiu do céu para mim. Meu nome é Leonardo e vim falar um pouquinho sobre o curso de criação de matriz de bordado do Leonardo Santana e como que ele me ajudou a progredir nesse ramo de bordado computadorizado. Eu sempre estava dependendo de comprar matriz e muitas vezes as matrizes não chegavam, não era o que eu esperava, eu bordava e acabava perdendo a minha peça. Com isso eu até parei um pouco de fazer bordado, porque eu fiquei super chateada, que eu falei assim, ah, eu não consigo bordar e eu não vou anunciar uma coisa que eu não estou conseguindo fazer. Aí de repente uma moça me pediu para mim fazer um bordado e eu não achava esse bordado em lugar nenhum. Até que no YouTube eu vi o Leo e eu falei assim, nossa, esse cara parece ser bom, né? Aí eu vi o anúncio dele do curso. Me indicaram também de estar optando por compras de matrizes já prontas, enviando os desenhos para poder, o pessoal está programando as matrizes do desenho que eu quiser para mim estar bordando a minha máquina. Eu analisei e não era lucrativo para mim, então eu resolvi estar me escrevendo. E logo quando eu fiz a matrícula, depois eu já comecei a participar das aulas, então aí ele é muito paciente e assim me ajudou muito. Estou amando o curso, estou amando demais e depois serviu para mim até uma, tipo uma terapia, porque até então eu vivia também assim meio que depressiva, sem querer muito sair de casa e até mesmo gostaria de ficar sempre só em casa, todo tempo sozinha e isso aqui me ajudou muito. E o grupo, eu vendo as pessoas conversarem no grupo, isso é bom demais. Porque mesmo que eu não falasse, mas eu estava vendo eles falando e com eles falando eu estava aprendendo também e estava me ajudando a ficar, digamos, viva, alerta. E acabei fuçando entre esses grupos de bordado, de matrizes, achei sobre o curso do Leonardo e resolvi fazer. E, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. É um curso muito completo, ele não é maçante, tem as aulas dele, é bem objetiva. Eu já terminei o segundo módulo e com esse aprendizado do primeiro módulo, que é o iniciante, o segundo, que é o avançado, eu já consigo fazer a maioria de coisas que eu resolvo, que eu penso em fazer. Esse é o curso para iniciantes que eu indico e não vão se arrepender se fizer a inscrição. Tem me ajudado, tem me atendido a demanda e um agradecimento eterno de coração para o pessoal do grupo Frequence, matriz de bordado. Porque se não fosse o curso, eu não estaria bordando hoje e eu comecei há pouco tempo. Então, para quem está começando no ramo de bordado, eu aconselho a se inscrever nesse curso. Eu aconselho que não tenha medo, por mais mínima de experiência que vocês tenham. Vão à luta. Um abraço. Hoje em dia, nada para mim é impossível. Minha esposa pega um desenho e fala assim, Léo, dá para fazer? Dá, dá para fazer. Antes do curso, eu ia falar, não sei, não dá para fazer. Mas hoje em dia eu posso falar, dá para fazer, porque com o curso eu consigo fazer, não vou dizer, tudo. Mas 99% a gente resolve. Valeu, pessoal. Não fiquem com medo, porque é 100% seguro. Eu recomendo. Valeu.